O ato penitencial é litúrgico, é uma melodia que eu criei, exclusiva aqui do canal Exaltemos ao Senhor. Eu espero que você goste. Se você gostar, não esquece, deixe seu like e compartilhe para os seus amigos para que ela possa ser divulgada. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tem de piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Como é bom agradecermos ao Senhor.